Oi Bela Vista, oi terra de gente boa Quem fala mal de Bela Vista, maltrata minha pessoa No norte me despedi, deixei meu sertão baiano Me mudei para Bela Vista, o meu sonho de tantos anos Estou de volta pra Bela Vista, cidade onde me criei Tenho muita saudade dos amigos que aqui deixei Me lembro de Bela Vista, no mato grosso do sul Me lembro das noites lindas, de estrelas e céu azul Bela Vista que tem de tudo, de tudo que tem é bom É gente perto da gente, muita força e união Andei muito neste Brasil, mas cheguei onde eu queria Por isso que eu reparto Bela Vista com a Bahia Me lembro de Bela Vista, lá no mato grosso do sul Me lembro das noites lindas, de estrelas e céu azul Me lembro do churrasco gordo, chimarrão e o tereré Me lembro das pantaneias, paraguaia e o chamaré Estou de volta pra Bela Vista, cidade onde me criei Tenho muita saudade dos amigos que aqui deixei Me lembro do churrasco gordo, chimarrão e o tereré Me lembro das pantaneiras, paraguaia e o chamaré Nas correntes do rio Apa eu vivia sempre a cantar Por uma linda morena, eu fui me apaixonar Essa morena é muito bonita, de fato era demais Da nossa cidade vizinha, Bela Vista, Paraguai Música Música